Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um acidente envolveu três veículos na tarde desta segunda-feira e deixou ao menos seis pessoas feridas na BR-116. Segundo informações, o acidente ocorreu próximo a ponte sobre o Arroio Velhaco, na divisa com o município de Itapos. Um veículo HB-20 colidiu contra um caminhão e, em seguida, contra o Siena com placas de Camacuã. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O SAMU removeu as vítimas para o Hospital de Camacuã. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.